É de raio mais de 50 não, mais de 50 não. Quando saiu a marquita, saiu, saiu, saiu. Mas deve ter sido um dinheiro, né? Parece tudo, hein? Já o efeito de lá. Dizem que lá o Debrecht era 8 mil, aí era 4 na prefeitura e 4 na Odebrecht. Prefeitura não, não é? Quem pagou foi a prefeitura. Mas quase pagou pelo menos. Não, não é o Debrecht. Pessoal roubou por aí, até roubou pra o mundo inteiro. A preta, o capítulo? É o trabalho da primeira, certo? É o próximo da noite, aí o público Obrigado! E aí O que você está falando? Eu tenho a bola Eu sei que você está fazendo Muito bem Eu vou começar Eu estou fazendo Eu vou começar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto